Gente, alguém aqui no grupo sabe me informar que quem gasta menos de 200 quilo rato de energia, esses últimos três meses a conta vem zero, o valor não vem nada pra pessoa pagar nada. Alguém sabe me dizer se isso procede? Me diga aí. Se quem gasta menos de 200 quilo rato vai pagar, não vai pagar nada, a conta vem zero. Desculpa aí o fungado, sabe, é porque eu acho que eu tô com um negócio no nariz, não sei se é gripe ou se é um penonomia, mas eu tô meio agripada.